Boa noite rapaziada, hoje é live 2 do 5 mil acordes pra cavaquinho, hoje é o último dia, até 23h59, hoje tá um pouquinho mais cedo porque hoje tem jogo né, tem jogo hoje às 9h30, então eu resolvi aqui fazer uma live um pouquinho mais cedo né, meia horinha antes né, vamos falar aqui hoje sobre o som maior né, o tom de som maior, no som maior a gente tem bastante corda solta né, que a gente pode utilizar né, porque a estrutura básica é só o Si Ré né, dos acordes maiores, vai ficar lindão Sejam bem-vindos rapaziada, hoje até 23h59 o dicionário tá aberto hein, dicionário 5 mil acordes, até 23h59 hoje, por esse preço irrisório lá, vambora, vou tocar um pouquinho aqui, na verdade vou, é, deixa eu ver aqui, vambora, vou fazer alguns acordes aqui Música 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 Fala rapaziada, tô tocando um pouco aqui, tô esperando a galera entrar, né, na live eu tô pegando os acordes só de sol maior, hoje na verdade essa música é sol menor né, vou mostrar alguns dos sol menores que eu fiz aqui né, tem um monte, não sei nem se tá afinado Música 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 São os sol menores que contém no dicionário né, são os sol menores que contém no dicionário que é bem legal né, vou começar aqui com o sol maior acho que as posições de sol maior que fica mais fácil pra gente entender o que a gente tem de sol maior no braço do cavaquinho né, além desse aqui né Esse aqui solto né, esse aqui solto, aí tem esse aqui né, pode ser assim também né, ou assim ou assim, pode ser esse aqui apertado pode ser solto né, a gente tem ali quatro formas padrões né, tem uns mais abertos também que é legal que eu gosto de passar que é esse aqui, esse aqui é legal também Música Esse é legal, esse aqui também é legal Música Música Na verdade aqui né, perdão Música Música Esse aqui eu gosto mais Música 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 Esse aqui é mais aberto, é bem legal também aqui ó Música 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 Além de ter esse solto, tem esse aqui, 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 tem o soltão aqui que é o mais tranquilo de fazer né, então o sol maior pra gente, no cavacinho como é corda solta, tem bastante, posso inventar uma mais aberta aqui né, eu tenho que ter sol, é o sol, é o sol, é o sol, si e ré, né, sol e si e ré Lembrando que tem o Ré aqui solto E tem o Sol e o Ré aqui Então eu posso fazer de qualquer maneira Que legal Então eu tô apertando o Sol aqui Vou apertar O Ré aqui Vou fazer o Ré Vamos fazer o Si aqui Sol aqui O Ré aqui Aqui é um Ré, é um Sol Tem um agora que não tá aqui Na nossa folha Sol com sétimo Sol Sol com sétimo Sol menor Sol maior Sol menor Sol menor com sétimo Olha que legal que fica bacana Esse Sol menor aqui Fala Samuel, beleza? Cara, o link tá na bio aí Dá uma olhadinha aí Só clicar no link aí no meu No meu Como é que fala? No meu No meu Instagram aí Você vai ver um linkzinho São cinco linkzinhos Só clicar no cinco mil acordes pra cavaquinho Isso aqui fica bom Só depois que tudo terminou Entendi Entendi O meu Entendi O meu Eu me viveu O Sol menor Deixa eu desistir O Sol menor aqui de novo Entendi Que o fim Que o fim era o melhor pra mim Opa, perdão Fiz errado O Sol Aproveitar Lá bemol Ré meio diminuto Sol com sétimo Com sétimo Com sétimo Com sétimo Dó menor Sete e nove Bici bemol Menor Sete e nove Bi bemol Sol Desculpa Lá bemol Ré meio diminuto Com nona Sol Sete bemol Nove Susterido Nove Bemol Treze Susterido Nove Voltei pro Dó menor Dó menor Sete e nove Nove Então assim Aqui eu fiz vários acordes E todos esses acordes Cabe na música Claro, eu tô cantando aqui Super mal Mas só pra vocês terem A noção de música Como que fica Isso diferente na música Essas sonoridades Claro Aqui eu explico pra vocês Na verdade A posição do acorde Qual a nota que vai tirar Qual a nota que vai entrar No acorde Mas o lance da harmonia Na verdade Da melodia da música Tem que ver se permitem Esses acordes Então estudem Com cautela É bom É legal Quando você tá aprendendo Você sai tacando Um monte de lugar Fica bonzão Nesse caso Que eu tava tocando Essa música do começo Que é Vou fazer essa mesma intro De uma forma diferente Posso fazer aqui Com aquele Sol menor 7 Que a gente fez no começo Aqui ficou melhor Né? O Sol menor Posso fazer esse Sol menor aqui Que fica bonitão O Sol menor 7, 9, 11 Ai, pera não Esse aqui Vou fazer um Fá aqui Um Fá mais bonitão Aqui Fazer o Sétima maior 9 Fica Pra tocar Esse tipo de acorde Em determinado estilo De pagode De samba Um samba de raiz Assim fica meio esquisito Pra você reharmonizar Mas fica bonito Aqui Olha aí o Dó menor Esse aqui é um som menor 7, 9, 11 Poderia fazer aqui Vamos ver se fica bom Do que se fica bom É essa menor melódica aqui, né? Do sol menor, né? Ficou boa zona. Eu ataquei vários tipos de sol menor. Vou mostrar um outro som. Aqui eu tô botando sol menor 79. Sol menor 79 aqui ficou bonito. Deixa eu ver se esse aqui é, peraí. Sem a corda sol. Vou botar esse ré aqui. Ah, esse aqui, ó. Ficou bonito. Aqui, o sol menor ADD9. Vamos ver se o contrário fica bom. Essa ponta na terça aqui fica ruim. A ponta na nona fica mais bonito. O sol menor ADD9. Como que fica bonito? Um sol menor com a nona adicionada, tá? Trê de menor com a nona adicionada. Pode começar. Só depois. O foda é cantar no hit, no tom. E tu me perdoou, só assim vem, meu dia chega. Quando eu lembro do zero, perfeito louco. Deixa eu existir. Né? Esse sol menor aqui, ó. Sol menor ADD9. Olha que legal. Fica bonito, né? Sol menor ADD9. Esse aqui é sem sétimo, tá? Eu tenho si bemol, sol fundamental, ré quinta. E o lá é a nona. Sol menor 7, né? O sol menor aqui, né? ADD11. Sol menor 7, né? Sol menor 7. Sol menor ADD11. Sol menor 7. Sol menor ADD11. A diferença do ADD11 pro menor com sétima, né? O menor 7, 11, né? Ele tem a sétima. Né? Sétima e a 11 do acorde. O ADD11, ele não tem sétima, tá? Ele tem só a quinta no lugar da sétima. Né? Tem essa diferença do ADD11 para o menor 7, 11, tá? Tem essa diferença. Lembrando que o sol, o acorde menor 7, 11, é um acorde 7, 4 também, tá? É um acorde dominante. Então, eu posso fazer isso aqui, né? Tem várias analogias. Por isso que eu sei bastante acorde, que eu faço essas analogias, então fica bacana. Entendeu? Então fica bem, bem interessante. Então aqui eu tô mostrando... Agora vamos adicionar mais tensões nesse sol menor, né? Eu fiz um sol menor ADD9 aqui, ó. Até vou começar a usar ele, que é bom usar. Perdão, errei. Aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Sol menor ADD9, perdão. Vou começar a adicionar agora o menor 7, 9, 11, né? Coloquei aqui. É a mesma coisa desse aqui. É a mesma coisa desse. Então eu posso tacar aqui em várias músicas que começam em sol menor, né? É, o temporal, né? Faz tempo, faz tempo. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo, pai. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo, pai. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo, pai. E era noite, já adormeceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal Verão no mar de verão Até parece que o amor não deu E o amor não deu Até parece que não sou de amor Você reclama do meu apoge O meu apoge Então aqui várias opções de sol menor que eu fiz aqui Fiz sol menor pra caraca aqui Acabou demais, né? Aí dá pra brincar legal É Dois minutos e você tocando Não, cara, não é nada Fica bom, cara É só tocar direitinho Na verdade tem a postura correta O cara tá totalmente na diagonal aqui Eu consigo acessar aqui todas as notas legais Então esse lance da postura É super importante Se não tiver essa postura aqui, não adianta que você não vai conseguir tocar Bota o dedão muito em cima Já não vai conseguir fazer os acordes abertos Então você tem que ter uma postura aqui Meio que de violão Violão Erudito, né? Que você apoia o dedão aqui E faz os acordes aqui, né? Pra deixar a mão correr aqui, né? Olha o meu dedão onde tá Pra poder fazer esses acordes mais abertos Olha aqui, ó Ele tá aqui Ele não tá aqui Nem aqui Ele tá embaixo da escala quase Então tem que ter uma postura bacana Pra poder fazer esse tipo de acorde Deixa eu ver aqui Ah, legal Pera aí Segunda parte do Incessado Destino, né? Destino Destino Por que fazes assim É a pena de mim É a pena de mim É a pena de mim Não merece sofrer É da pena deingir o poder É da mala de felicidade Não há alguém que me arre De verdade Normal Destino Po que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Sofrer, sofrer Pela mesma um dia poder Me lembro mais de felicidade Por alguém que me ama E de verdade Destino, destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer A mesma um dia poder Me lembro mais de felicidade Por alguém que me ame E de verdade Por alguém que me ame E de verdade Por alguém que me ame E de verdade Esse final, a segunda parte do sensato de destino Tem esse monte de som menor aqui que eu fiz Fica bonito também Eu gosto de fazer de corda solta Destino O que fazes assim É a pena de mim É talvez o melhor sofrer Tudo corda solta, fica bonzão Destino Perdão, o clima tá suando a nota Destino Destino Alguém fazes assim Aqui, na verdade, eu tô descendo as sétimas Tudo na segunda corda, no sol menor No dó menor eu tô descendo as sétimas Vou fazer esse Vou fazer esse, é melhor, fica mais bonito Destino O que fazes assim É a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer É apenas um dia por mim Tenho uma diferença Estão bonito, né, Rafael? Estão bonito, né, Rafael? Destino Está bonitão, né? Vem, não mereço sofrer É apenas um dia por mim Não há diferença E não é que me ame De ursinho vizinha Não sei qual é, cara Tem que ouvir Se tiver a partitura, melhor ainda Eu não sei qual é, não Eu tô tocando músicas aqui Pra poder aplicar Esse tipo de acorde, né Esse tipo de acorde mais Mais elaborado Mais aberto Mais com som de corda solta Que são acordes que tem Aqui no dicionário De 5 mil acordes E vai até hoje 23,59 Eu ainda tenho ali Mais ou menos As 15 vagas 20 vagas Pra poder completar O número de alunos Que 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 tem, né Tocar suel, né Não lembro Esse solo Essa e bemol Essa, né Tem que tocar Essas coisas na rua Que o maior tempo Eu não toco Mas falando Voltando aqui O assunto do sonário Aqui eu fiz Mostrei alguns Alguns Acordes de sol maior Com corda solta Um monte de acordes De sol menor Aqui Eu mostrei um monte Vou mostrar um acorde Aqui que é legal Que a galera Estava com dúvida São os acordes De tons inteiros Não nem tons inteiros Na verdade Sub 5, né O que seria o sub 5, né Eu botei até hoje Uma Uma caixinha de pergunta Que o rapaz perguntou Como é que É o raciocínio Pra entender o sub 5 O sub 5 Nada mais é Que é um dominante Meio tom acima Da nota alvo Então sempre você Pensa no alvo Se você quer preparar Um cara Qualquer outra nota Vamos lá Se você quer preparar Um dó maior Você pensa sempre Meio tom acima No ré bemol Aí tu bota sétima Bota sustenido 11 E vai dar um sub 5 Vai fazer isso aqui Ré bemol Sete sustenido 11 Vamos fazer aqui pro sol Sol Quem é meio tom acima do sol? É o lá bemol Bem o tom acima do fá Sol bemol Então As formas do sub 5 É bem tranquilo de entender Vou fazer esse sub 5 aqui Que na verdade Aqui eu posso Chamar de sol bemol Sétima sustenido 11 Olha que legal Eu sempre visualizo Pra eu fazer essa forma Aqui na outra região Em outra região Eu pego esse meu dedo 4 Aí o que eu vou fazer com ele Vou ter ele como base Ele como base Eu vou pegar o meu dedo 1 E jogar ele aqui pra cima E fazer essa forma aqui É o mesmo shape Se você souber Esses dois shapes aqui Você mata o restante Nas formas Que é tudo igual Então isso aqui Eu posso fazer Eu preparo o fá Com esse acorde aqui Nada mais é que eu sou Bemol 7 Sétima sustenido 11 Então Fiz isso Fiz isso Aí agora a analogia Pra andar com esse acorde aqui Mesma estrutura Eu vou fazer esse mesmo shape aqui Mas pensando no dedinho Mesmo shape E aqui vai ser a mesma coisa Mesma coisa Então a forma 7 sustenido 11 De qualquer acorde Você pode Qual é a analogia também Pra você saber O que é um 7 sustenido 11 É legal Porque assim Eu posso fazer isso aqui E pro sol E pro sol Esse aqui é legal As analogias aqui Perdão Seria isso Eu tô preparando Sétima maior Com esse mesmo shape Então o que eu tô falando Aqui é um 7 sustenido 11 Um acorde 7 sustenido 11 Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo Pra galera Como tem jogo hoje Valei 9 e meia Os caras não vão assistir minha live Os caras vão ver jogo Então eu falei Vou entrar 8 e meia 8 e 20 aqui Pra poder a gente conseguir Ficar na live Vou tocar mais um pouco aqui Pra poder Ficou legal Acho que ficou até calor Ah legal A gente não tá falando muito disso não Alexandre Mas a gente Posso te responder Cara Conectar as escalas E você sempre pensar no ovo Vou fazer isso aqui agora Eu não tô ocupado Meu bem Isso é meu favor Eu tenho favor do passado Comprei camisa de cena E a noite lhe encontrar Tem molho no meu cabelo Fiz um pisante bocado Mas você se casou E eu não fui convidar Mas você se casou E eu não fui convidar É que eu fiz mais ou menos Eu ainda tô em processo De estudo disso Pra ficar mais craque Mas eu não domino Essa arte ainda De ligar as formas Ligar as formas Das escalas Mas é mais ou menos Pensar de uma forma Como você fala Como você fala Como eu tô falando Um assunto com vocês Aqui de acordes De montagem de acordes Eu não posso fugir Não posso fugir Desse assunto Então Você ligar Conectar as formas Dos improvisos É a mesma coisa Você não pode Ficar muito desconecto Ali do tom que você tá Aqui eu fiz Não tô ocupado Meu bem Aqui na verdade Eu fiz um 2-5 por sol Se eu improvisar tudo Em som maior Aqui vai dar certo Quando eu faço Não tô ocupado Meu bem Eu sou novo É que eu já fiz É chegar até a nota alva Aqui na verdade Eu tô fazendo Tudo É que eu tô fazendo Alguma coisa Em cima de escala Até pra você É bom Esse exercício De conexão De escala É você Vamos fazer pelo Caged Entendeu Vamos fazer pelo Caged Beleza Eu tenho essa aula No meu curso Bem detalhada Que eu tô trabalhando Assim sempre Sempre coloco alguma coisa Sobre isso aí Mas voltando aqui No lance dos acordes Cara Aqui eu mostrei O sol maior Valeu Matheus Tamo junto Sol maior Eu mostrei Um monte de sol maior Aqui Fiz um sol maior Aqui bonitão Que eu até tinha esquecido dele Isso aqui Isso aqui Ré Ré Não Não Isso aqui Não Eu tinha esquecido Isso aqui Aí tava brincando Com os sol menores Mostrei aqui Três músicas maneiras Vamos ver se eu consigo Tocá-la de novo Pra vocês que chegaram agora Comecei aqui Com o sol menor Na Dd1 É Sol menor 7, 9, 11 Só depois que tudo se tornou Entendi Que o maior amor É tudo o que viveu Um só momento Mas eu desisti Entendi Entendi Que o fim foi o melhor Pra mim Eu desisti Agora Eu desisti Agora Agora Eu desisti Eu fiz essa música Eu fiz essa música aqui Tocando esses sol menores Aqui Eu fiz sol menor 7, 9, 11 Que é a mesma forma que essa Fiz um sol menor 7 Nessa formação aqui Fiz um sol menor Ah, o Add9 aqui Que eu achei bonitão Me perdi aqui nele Eu fiz isso aqui Não, fica sol menor Não, fica sol menor Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Sol menor Esse aqui é o sol menor A Dd11 Tá bom, né? Esse sol menor A Dd11 fica bonitão Fica só Ah, errei Peraí Deixa eu acertar de novo aqui Esse aqui, ó É sempre o si bemol Aqui na O si bemol Aqui em cima O sol solto O ré E o lá, né? Um sol menor A Dd9 Tá? Um sol menor A Dd9 Então fica bem legal Só de novo Que tudo velho não Posso começar? É É Até parece que Ah, é bom Aqui tudo solto, né? Até parece que O amor não vê Que o amor não vê Até parece que Não sou capaz A cada vida No meu apoge No meu apoge E na do céu Vai desablar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Desablar Fica bonitão, né? Esse sol menor Vários sol menor aqui Que eu fiz, né? Tem outra aqui Qual é a outra? A segunda parte do A segunda parte do Do O sensato do destino, né? Oh, que sensato o destino Pra quê? Tantas dias de ilusão por mim eu viver Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que me abordou Meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado por alguém que me abordou Meu coração, destino, destino, vizinho Por que fazes assim? Tenha pena de mim Meu coração, destino, vizinho 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 O sol menor, a dd9, né? Deixa eu ver se fica bom aqui Aqui, o sol menor, 6, 9 Ó, sol menor, 7, 9 Sol menor, 6, 9 Sol menor, a dd9 Destino, vizinho O que fazes assim? Tenha pena de mim Eu nem não mereço sofrer Eu nem elas unido Eu não faz felicidade Não quer que me ame de verdade Por alguém que me ame de verdade sol menor 6, fica bonitão então são os tipos de sol menor que eu fiz aqui várias músicas tem outra música em sol menor aqui que eu não tô lembrando deixa eu ver o que é tem lá menor também tem uma que eu gosto de falar que eu até postei esse vídeo que é lá menor vários tipos de lá menor aquela do pai, pai do revelação pai do revelação pai, pai, que tudo faz que tudo faz pai, pai pai, pai eu não conseguiria ficar aqui trocando essa música nem ferrando com dois acordes então aí a gente tem que inventar um monte dá pra colocar tipo 8 ré menor e 9 e 8 lá menor aqui em cima é é o que eu tô propondo aqui no dicionário Alexandre, a gente tá falando sobre o dicionário assim, com o meu acorde é até hoje 23,59 né eu tô aqui pai, pai, pai pai, pai e tudo faz que tudo faz oh pai, oh pai pai, pai, pai pai, pai a força vem, Deus e paz oh pai, oh pai o cara que eu não andei bateu no cp não me engano não me faz eu mori de rei cantar não dá deixa eu botar a música vamos ver ah é, esse solo eu até lembro desengano da revelação né até acho que é isso né agora esqueci tudo certo eu vou te esquecer opa, errei não te esquecer com o tempo eu vou me fazer tudo é bom azul voltou fala Martelinho o link tá na bio, meu irmão dá uma olhadinha aí na frente do meu na frente do meu Instagram ali tem vários links ali né tô tocando essa do revelação aqui é bom pra caramba nem tinha lembrado que tem um solo opa tudo certo eu vou me fazer com o tempo eu vou me dar todo amor pra mim vai ser você a inveja aplaudiu a bomba na dor a lua a lua caiu a vida na minha flor o coração não desistiu mas eu eu vou abertor o momento que você sentiu você sentiu a voz que me amou muito me bagulho eu vou começar a nada pode ser feliz vai pra maior né a segunda parte vai pra maior mas é isso rapaziada né o dicionário vai até 23h59 hoje tá cheguei e vim aqui só pra falar sobre essa live rapidinho alguns acordes né porque vai bater jogo daqui a pouco eu sei que quarta-feira é ruim pra caramba pra negover live né então você que tá afim de estudar formação de acorde né com esse dicionário bacana mais de 5 mil posições por um preço irrisório né então tá tudo aí de mão beijada pra vocês valeu então vou ficar com fiquem com o jogo aí do Mengão vambora